Já aumentei o... Tá no máximo? Tá, agora tá. Tá, muito bem. Então eu vou precisar que o senhor digite pra mim no chat do programa, pra ficar registrado, seu nome completo, número das suas boas vezes, telefone pra contato, caso caia a conexão, eu consiga entrar em contato com o doutor e um e-mail. Tá. Se for o seu cliente aí ao lado... Desculpa. Eu vou precisar que o senhor também digite o nome completo dele e o RG dele. Tá ok. Eu vou precisar que o senhor exibam os documentos pra eu conferir. Tá ok. Já vou digitar, já. Eu acho que você tem alguma ideia de valor pra votar um... E se eu manter aquilo da primeira audiência, 250 reais? Tá com você, né? Pra ficar te protegendo... Não sei, mas... Acho que tá um bom negócio, sim. Não? Não. Acho que sim. Acho que pelo menos o Guilherme resolve, né? Você consegue investir em outras coisas, né? Sim. Tá. Tá na altura aí? Tá. Tá sim. Tá sim. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui. O senhor, o telefone e e-mail da parte não tem necessidade. Ok? Agora eu vou precisar que os senhores exibam os seus documentos. Por favor. Pode que isso aqui eu não abro igual. Mais a parte de trás, o senhor, por favor. Da numeração. Doutor Antônio, seccional de São Paulo, 307-963. Perfeito. Doutor, obrigado. Agora do seu cliente, por favor. Doutor Antônio, por favor. 28965... Doutor Antônio, dígito 7 é de São Paulo? Não é não. São Paulo. Ah? É São Caetano do Sul. É sim. Ok, obrigado. Muito bem. Então agora eu faço a palavra para o doutor Wilson, que é ele quem vai conduzir aí a nossa sessão conciliatória. Doutor Wilson, por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É um prazer tê-los aqui conosco nesta manhã. Antes de liberar a palavra aos executados ou às páginas, por determinação do tribunal, eu tenho o dever de fazer alguns comentários a vocês. O primeiro deles bateu a um dos princípios básicos da conciliação e da mediação, que é o da confidencialidade. nós, quando eu digo ou me refiro a nós, eu me incluo e incluo também o Marcelo, que hoje funciona como escrevente. As partes e eventuais terceiros que possam estar aí do lado de vocês presenciando esta sessão. é terminantemente proibida a divulgação ou a comunicação desta sessão de qualquer meio. Uma outra observação, e depois eu volto a falar de alguns outros princípios da conciliação e da mediação, os senhores, quando foram ultimados à designação desta alunça, foram informados do que está em vigor a resolução 809 do tribunal. Essa resolução, ela estabelece e trata da remuneração do conciliador. Eu gostaria de saber se os senhores estão de acordo com ela. Ela obedece a uma tabela que é um anexo desta própria resolução. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Voltando a falar dos princípios básicos da conciliação, um outro princípio é o da imparcialidade ou, como queiram, neutralidade. Isso diz respeito mais a mim, porque eu não conheço as padrinhas, não conheço os padronos, não tenho o mínimo interesse em que o feio tenta para um lado, em detrimento do outro. O meu objetivo é que os senhores encontrem uma composição. Esse seria o objetivo final, mas isso, confesso, nem sempre é possível. Nós, conciliadores, já nos damos por satisfeitos com o comparecimento de vocês. Existe uma outra questão, um outro princípio, que é o da voluntariedade. Isso diz respeito a vocês, advogados e pais. Os senhores foram convidados para esta audiência e aqui estão. Isso não significa que os senhores estejam obrigados de nela permanecer até o final. Se não se sentirem bem, não quiserem prosseguir com a audiência, basta avisar que nós a daremos como infrutífera e encerraremos a demanda com a largatura do respeito. Eu confesso que há anos, muitos anos, sou conciliador do tribunal, tenho quase 9 mil audiências realizadas. Isso nunca ocorreu. Mas, como toda regra tem uma sua exceção, eu espero que não seja a nossa audiência de hoje. Outro princípio, para finalizar, é o da decisão informada. Eu, para manter a confidencialidade e, principalmente, a imparcialidade, eu tenho que me afastar da minha profissão de origem. Eu não posso e não devo dar orientação e, principalmente, algum parecer. Porque, se eu fizer isso, estou quebrando a imparcialidade. Porque poderão entender que eu estou beneficiando um determinado do outro, tá? Se as partes quiserem conversar, de orientação, saberem qual é o contexto no qual estão inseridas, quais são seus direitos e seus deveres, eu peço que, já que estão em ambiente único, cada uma no seu, desliguem o celular e conversem, tá bom? Então, nós, aqui no Ciclo Grau, nós temos cuidado de iniciar pelo apelante, que aqui é o réu na ação e o apelante no recurso de apelação. Apenas para lembrar, que eu, em respeito a vocês, eu o hábito de ler o processo e fiz isso de manhã. E verifiquei que já foram realizadas, no Sejusque de São Caetano, duas audiências de tentativa de conciliação. A primeira, ela restou redesignada, e na segunda, restou infrutífera. Como recentemente, respondendo a provocação do tribunal, as partes manifestaram interesse na designação, vamos nos fixar, única e exclusivamente em relação a ela. Porque, o que já tinha que ser discutido, consta dos autos. Evidentemente, nós não vamos, na audiência de tentativa de conciliação, retomar a discussão do mérito. Mas, evidentemente, que não há conciliação sem se falar no mérito ou sem se referir a ele, tá bom? Então, se o doutor Antônio Sérgio, o que o seu cliente quiser iniciar fazendo o uso da palavra na comunidade de apelante, fiquem à vontade. Então, nós começamos até uma conversa já pretérita do doutor Júlio, né? Em relação a essa dívida, esse montante de dívida. E a gente queria ver se o apelado dá uma flexibilizada nisso tudo, pra gente poder resolver, ter uma resolução disso tudo, né? Porque, independente do conflito aí da lide que eles tenham, eles eram amigos há mais de 40 anos. Então, perderam uma amizade por causa de algo aí que... Então, eu acho que eles tinham que fazer uma conciliação, o apelado dá uma flexibilizada nesse montante, ver o que a gente pode fazer, né? E, como eu estava falando até pro doutor Júlio, na época, a dívida, né? Que até estão nos altos, ela partiu de 180. Desses 180, o apelado também já recebeu várias vezes. Então, flexibilizar tudo isso pra gente poder acertar agora que ele conseguiu uma linha de crédito através do comércio dele e tudo. Então, ele já terminava com isso. Se Deus quiser, já volta a amizade de vocês de 40 anos também, que não tem uma necessidade de vocês estar nesse sistema que vocês entraram, entendeu? Eu queria ver do apelado agora o que ele pensa sobre tudo isso também, né? Doutor Júlio. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a atenção de todos. Vamos lá. O que eu gostaria de deixar claro aqui? O recurso, ele tem um lado bom. Porque o recurso, você suspende a decisão. Mas tem um lado muito negativo, que eu sempre explico pros meus alunos. Ele vai gerando atualização do valor. Isso vai virar uma bomba, né? Vai virar uma batata quente. Então, ganha tempo, mas o valor pode, aí com os recursos, se outros recursos forem feitos, chegar até 40% a mais. Nós estamos falando de uma dívida que pode chegar aí a 400, quase 500 mil reais. Por isso, vejo que o acordo seria uma boa solução. Conversando com o Venanço e respeitando a todos, né? Porque a audiência de conciliação é algo também que não adianta pra gente, não podemos delongar muito. O Venanço, de uma dívida de 350 mil hoje atualizada, ele mantém a mesma proposta da primeira audiência de conciliação, de tirar o valor de 100 mil reais e ainda as correções, as devidas correções. Então, o valor ficaria, sem as correções, e 100 mil reais ficaria com em torno de 250 mil reais. 250 mil reais o Venanço aceitaria, aceitaria para encerrar a LID e poder aí ter uma alternativa de quem sabe voltar até a amizade. E ele parcelaria esse saldo de 250 mil, doutor? Então, esse saldo ele não consegue ainda. Aqui, eu estava falando com ele, ele conseguiu uma linha de crédito. Essa linha de crédito que ele conseguiu, eu acredito, até 200 mil, você consegue? Eu acho que até 200 mil, porque talvez ele consiga. Porque pela linha de crédito que ele conseguiu. Porque ele não conseguiu, ele conseguiu os... Além da linha de crédito que ele pegou, doutor Júlio, ele teve que quitar os bancos, porque ele estava com uma dívida enorme junto aos bancos. E os bancos, de 300 mil, negociaram em 70 com ele. Então, você vê como que é uma coisa bem distante. Doutor Sérgio, teria possibilidade de um carro, um imóvel? Como eu tinha começado no início a falar com você, doutor Júlio, essa dívida partiu de 180. O Venâncio já recebeu um pouco. Se ele flexibilizar até uns 200 à vista, mesmo que faltar alguma coisa para ele, ele vai buscar esse crédito que ele tem onde pegar e já acaba com isso. E volta a amizade vocês dois, que era uma amizade bonita que vocês tinham, né? O apelado com ele. Teria como, nessa proposta, um carro, alguma coisa para complementar esse valor, doutor Sérgio? Espera aí só um minutinho, que onde eu estou está com muito barulho, eu não estou conseguindo te ouvir. Melhorou? Eu tive que vir no comércio dele. Não tem problema, não tem problema não. Teria também como, além desse valor, fornecer um carro para poder ajudar a chegar próximo ao valor? Ele vendeu o carro dele, ele vendeu o carro, porque aquilo que eu te falei, ele tinha várias dívidas junto ao banco, né? Então ele flexibilizou uma linha de crédito, quitou tudo, sobrou uma reserva, vendeu o carro, e agora está juntando e vai faltar mais uma parte ainda que ele estava falando para mim, para a gente chegar nesse montante e já paga a vista, já. A decisão está na mão do Venanço, eu como advogado não posso opinar. Venanço, pode falar, fica à vontade. Pode falar, fica à vontade, Venanço. Com o doutor mesmo, né? Pode falar. Doutor? Pois não. Bom dia, né? Bom dia. Vamos fazer o seguinte, eu já estou tirando aqui da dívida, tudo bem que eu recebi alguma coisa, mas também já faz muito tempo também que eu não recebo mais nada, correto? Sim, claro, correto. Então vamos fazer o seguinte, para a gente eliminar isso aqui, vamos dividir esses 50 mil no meio, ficaria 225 mil, acabou. Tá, deixa eu ver se ele consegue esse recurso, só um minuto. Acho que chegou um valor justo, hein, doutor Sérgio, acho que agora vai resolver, hein? Hã? Tá bom. Venanço parcelar uma parte. Venanço parcelar uma parte. Tá dizendo que eu te parcela aqui uma coisa, 10 de 2. Consegue? Eu vou ter que pagar o banco também, né? O que é com ele se consegue 200 e 10 de 2? Ô, Venanço, eu estou conversando com ele aqui, até os 200 ele consegue. Você não consegue, então, vai esses 20 mil parcelar, 10 parcelas de 2 para ele? Porque ele não vai ter, porque além disso ele tem que pagar o banco, ele não tem de onde tirar. Pode ser, Venanço. É comércio dele, você sabe que é um restaurante. E por causa dessa pandemia, ele não tem, não está entrando dinheiro para ele. Então, seria assim, então, doutor, 200 mil à vista e 10 parcelas de 2 mil reais, tá bom? O Venanço aceita e nós encerramos o caso aqui, fazendo a conciliação, tá? Ótimo, frutífera. O pagamento do 200 mil seria em até 10 dias? Até 10 dias? Pode ser. Tá ótimo. 10 dias? 10 dias? 10 dias só para ele complementar o que está faltando para ele. Ele tem 140 mil, ele tem que pegar mais 60, mas dá 10 dias aqui. Tá, então 10 dias, tá? Mas os úteis ocorridos, vocês podem determinar. Vamos determinar uma data, então, é melhor. É melhor para não dar confusão. Pode ser dia 20. Pode ser dia 20, pronto? Dia 20. Não, não, não. Hoje é 20. Hoje é 20. Hoje é 20. Então, vamos fazer até o dia 10? Pode ser dia 30. Dia 30? Não, dia 30. Pode ser dia 30. Dia 30. Porque 31 é sábado. Ótimo. Dia 30, então. Pronto. 30? 30. 30 do 7? Isso, isso mesmo. 30 do 7. 30 do 7 cai no dia da semana? Sexta-feira. Sexta-feira. Tá ótimo. E os 2 mil, como que ficaria bom, doutor Sérgio? Qual a melhor data? Põe de 30 em 30. 10 parcelas. Todo dia 30. Todo dia 30. 30 de cada mês. A primeira no dia 30. Isso. 30 de agosto e até mais no... Subsequentes. Subsequentes. Com exceção de fevereiro. Isso. É. Fevereiro pode cair pro dia 21. Tá feliz. Pô, tô, tô, tô. Tá. Tá bom. Isso é importante. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Só me diga o banco, código da agência, número da conta, se é corrente ou poupança e o CPF do titular da conta. Eu vou chamar a Ana Paula do financeiro do escritório. Nós temos o hábito aqui de sempre cair na conta do escritório. Ah, vai pra vocês? É, pra poder fazer qualquer ato de execução. Isso. A senhora Ana Paula tem nitidez. É a dele. É a dele. É a dele. É. Ele quer o recebedor, né? É. Nós precisamos dos dados da conta, tá? Só um estético. A Ana Paula é a gerente do escritório financeiro, ela vai passar os dados da agência e da conta, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Pode digitar no chat, doutor. Bom dia, dona Ana. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Vou colocar no chat, tá bom? Bom dia. Eu vou fazer um café.